Perdoa-me, Senhor Suplicar teu perdão É que às vezes o mundo me machuca E a tristeza invade o meu coração Por quantas vezes tenho chorado Aos seus pés com minhas lágrimas molhado Em meu quarto de joelhos dobrados Perdão, 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 Senhor Perdão, 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 Senhor O meu temor de alma apaixonada Vou seguindo minha estrada De oração e clamor ao meu Senhor Cantando adorações ao Salvador Por quantas vezes tenho chorado Aos seus pés com minhas lágrimas molhado Em meu quarto de joelhos dobrados Perdão, 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 Senhor Perdão, 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 Senhor Cantar sua fidelidade eu vou Sua bondade em todo o tempo Mesmo que a vida me faça chorar Eu vou adorar, adorar e adorar Por quantas vezes tenho chorado Aos seus pés com minhas lágrimas molhado Em meu quarto de joelhos dobrados Perdão, 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 Senhor Perdão, 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 Senhor Perdão, 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 Senhor Perdão, 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 Senhor Amém